13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Meu nome é Edivan Newton, sou dirigente do Sindical e como delegado a esse 13º Congresso saio absolutamente fortalecido e convicto da plataforma e sobretudo da atualização do programa do PCdoB. É a grande contribuição dos comunistas ao futuro do Brasil. Essa é a minha sensação e a convicção como delegado a este Congresso. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.